Qual matéria você sentiu vergonha alheia de ter feito? Ou algo que você fez no programa ao vivo? Que bosta que eu tô fazendo? Tipo a do Chucky, ah não. Ah meu... Não, sei lá, o galo cagou na tua cabeça, alguma coisa assim. Ah não, teve uma. Diga. E.T. Bilu, já entrevistou o E.T. Bilu? Teve, teve um cara que era meu fã, fã, aqueles fervorosos, e ele queria fazer uma tatuagem ao vivo. Aí nós levamos um tatuador lá, e aí botou um biombo, aí o cara tatuando ele todo assim de costa, rindo, não sei o quê. E Virgílio, filha da vó, meu diretor. O cara nunca tinha tatuado na vida, primeira vez. Mas ele ia tatuar, você falou que ia tatuar o quê? O meu rosto, nas costas do cara, e tatuando ao vivo. É a primeira vez que a gente ia tatuando? Depois vocês puxam no YouTube, não é a merda. Nossa. Aí, na hora de revelar aquela coisa toda, né? Vamos ver aí agora o rosto do Geraldo, fã, veio aqui. Na hora que virou as costas do cara, eu achei que era o Delfim Neto. Nossa. Parecia todo mundo, menos eu, cara. Aí você deu aquela migueira. Aí eu falei, meu Deus, e agora vai mostrar para o cara? O cara vai ser o primeiro que tomar no cu, que vai ser na TV brasileira. Vai falar, não tem laser para tirar essa merda agora aqui. Aí botou aqui o diretor Geraldo. E agora? Vai ter que mostrar para o cara. Aí mostrou, virou o espelho. E o cara? Aí o cara, eu disse, porra, que legal. Eu falei, até amanhã, Brasil. Balança! E o coitado até hoje está com essa bosta totalada. Ah, sei lá eu, sei lá. Meu irmão, faz uma fora aí em cima, faz uma fora. É qualquer bosta. Um quadrado preto assim. Sei lá eu, cara. E olha lá eu, cara. Nobody got it got to care